Alegria e a paz de Cristo estejam consigo. Todos os domingos são como uma mini-páscoa, são uma pequena páscoa. A própria Coréia interrompe-se em cada domingo para que nós possamos olhar a ressurreição, a derrota da morte. E o Evangelho deste segundo domingo de Quaresma não podia ser mais claro no que toca a como há uma ressurreição para viver, mesmo antes da própria crucificação de Jesus. Hoje meditamos a transfiguração do Senhor. Este episódio de transfiguração mostra-nos a glória que está a ouvir. É um episódio de grande luz, de grande resplendor, de uma enorme revelação, que de alguma maneira confirma uma vez mais Jesus no seu caminho para o Pai, naquilo que Ele deve fazer. Qual é que é a história? Jesus vai caminhando e a certa altura vai escolher Pedro, Tiago e João para subir a um alto monte para rezar. Então aqui já percebemos estes montes altos, nos Evangelhos, em toda a tradição bíblica, são sempre locais de revelação do Senhor. E ao estar por lá, ao estar a rezar, o seu rosto transfigura-se. As suas vestes ficam brancas. O que é que está aqui a acontecer? É o resplendor da beleza. Aqui, e por isso é que esta passagem fixou, atraiu tantos poetas e tantos pintores. É uma maneira de mostrar a beleza da vida de alguém. E por isso é que nós também, quando desenhamos os santos, colocamos-lhes a auréolas ou trazes de luz. Porque a luz, de alguma maneira, é do que há mais essencial. A luz é aquilo que nós não vemos, como diz Santo Agostinho, mas na qual vivemos. A beleza tem esse efeito na nossa vida. Por isso, o meu Papa B. XVI nos instou, em 2010, a fazer das nossas vidas lugares de beleza. E a transfiguração tem tudo a ver com isto. A luz de Deus, a graça, quanto toca, não só ilumina, como muda o tecido da criação. Por isso, as vestes de Jesus ficam resplandecentes. E ao mesmo tempo, o que é que acontece? Surge Moisés e surge Elias. Moisés, que aqui é o símbolo da lei. Desta grande revelação de Deus no monte de Sinai, ao povo judeu. E Elias mostra a tradição dos profetas. Lei e profetas. Uma forma de dizer que todo o Antigo Testamento, toda a tradição, toda a história de salvação, se encontram aqui. E se concentram em Cristo. E Pedro, quando se percebe o que está a acontecer, vai dizer Então vamos construir três tetas. Uma para Elias, outra para Moisés e outra para ti, Senhor. E ele ainda não tinha acabado de exprimir este pensamento. E desce uma nuvem. E o da nuvem vai surgir uma voz. Este é um filho muito amado. Escutai-o. O que é que está a acontecer aqui? Pedro, não sabendo o que dizer, ficando absolutamente maravilhado o que está a acontecer, tenta guardar um momento para eles. Vamos fazer três tetas. Vamos ficar aqui. Aqui é que é bom. Mas o que o Pai faz, interrompendo, de alguma maneira, é ouvir uma nuvem, vai repor o mistério. A relação com o amor é sempre uma questão misteriosa. Raramente, nós temos momentos de grande intuição e de grande confirmação do nosso amor. Mas não a todo tempo. Mas não a todo tempo. Nós entramos sempre num show da confiança quando amamos. E por isso falta aqui esta nuvem. E da nuvem vai-se ouvir o que é mais essencial. Não é prender Jesus a um lugar. Não é ficar com Jesus num lugar e com a tradição judaica a descansar. É compreender que Ele é o Filho e que eu tenho de o escutar. Por vezes, mesmo na nossa vida espiritual, nós tentamos viver a partir das selfies dos momentos mais belos. Queremos guardá-los para nós. Mas, na verdade, assim como no Jardim da Ressurreição, Jesus vai dizer, não detenhas a Maria Magdalena, aqui também já é o Pai a lançar isto. Já é o Pai a dizer, mais importante do que ficar com Ele, é saber que Ele é o meu Filho e temos de o escutar e seguir. E acontece aqui algo estranho também. Os discípulos caem por terra. Atemorizados. Quantas vezes, quando eu tento apropriar-me de momentos, guardá-los só para mim, não acabo também eu por cair por terra? Não acabo também eu por ver como este meu projeto, quando a confiança não está aí no Senhor, quando não coloco a minha maneira de ser ao serviço do amor, eu não vejo como os meus projetos vão se derrubando. e eu próprio caio por terra. Há uma beleza. Essa beleza mostra-se. E essa beleza não é feita para ser admirada, é feita para ser seguida. E por isso há atenção ao Espírito. Nós temos de aprender a viver no sopro da graça. Mas quase se recordam Elias, no primeiro livro dos Róis, capítulo 19, em que Elias vai à procura de Deus, vai por uma gruta e vem um terramoto, e Deus não está num terramoto, vem um grande incêndio e Deus não está num incêndio, e vem um furacão, mas Deus não está num furacão. E então um dia, no leve murmúrio de uma brisa suave, é que se encontra Deus. É este tipo de revelação que nós devemos procurar. Onde é que na minha vida, e se quiserem aqui podem ir a Gálatas 5, 22, 23, eu posso reconhecer os pequenos traços da presença de Deus. Onde houver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, macidão ou humildade, e autocontrolo ao domínio de si mesmo, estes nove sinais, diz-nos São Paulo, são frutos de que a minha oração, que a minha relação com Deus é fecunda. São estes sinais. Como é que eu posso deixar-me encantar pela beleza de Deus, reconhecê-la à minha volta, e fazer de cada um dos seus dons caminho, fazer de cada uma das suas ofrendas, de cada um dos seus presentes, de cada uma das suas graças, alimento para os outros. E não ficar preso neles. E então descer do mundo com Jesus. E se calhar até de vez em quando guardar segredo do que acabei de viver, mas estar disponível para o dar, como ele diz a Pedro, Tiago e João. Porquê que vai Pedro, Tiago e João ao topo do mundo com Jesus? Porque são os que sabem mais? Porque são os que compreendem melhor? Nenhum dos discípulos o compreendeu. Pedro, Tiago e João são escolhidos, porque eles são o que mais o amam. Pedro e João é claro em todos os Evangelhos. Tiago é um dos primeiros a dar a vida pela sua fé em Cristo. Jesus não veio à Terra para ser compreendido, para ser estudado, para ser escrutinado, mas para ser amado. Amar é uma forma de conhecer. É a única forma de conhecer Jesus. E é para isso que Ele vem. Para esta semana, fazer memória agradecida de todas as pessoas que foram luz para mim, que foram esta beleza. e, se calhar, até ter um gesto concreto, ligar-lhes, enviar-lhes uma mensagem, marcar-lhes um café, para dizer obrigado. Tu, para mim, vão transmitir-me este amor, esta alegria, esta paz, esta paciência, esta amabilidade, esta bondade, esta fidelidade, esta mansidão, este autocontrole. Tu, para mim, fostes luz de Deus. E eu quero que também eu brilhe no mundo. Este já seria o grande desafio para esta nossa semana. Vivemos transfigurados. Porque desde o batismo, que nós fomos criados para ser esta transfiguração, o mundo está a precisar de milagres. Mas não de curas fantásticas, só. O mundo está a precisar do milagre da luz. Está a precisar que cada um de nós seja a luz que está a faltar. Que cada um de nós seja o milagre do que o mundo está a precisar. E esta é a nossa vocação, à qual nós podemos responder com gestos de bondade, reconhecendo a luz, não a querendo que ela aprisioná-la, não a querendo guardar para nós próprios, e viver como quem brilha, como quem ilumina, mas não como quem ofusca. Continuamos a rezar uns pelos outros neste caminho de quaresma. principalmente, vamos aproximando uns dos outros de Jesus para poder, verdadeiramente, viver uma quaresma que termine a ressurreição. Que o Senhor o abençoe, uma santa quaresma. da 2h da terra, que o Senhor o abençoe. e a sua vida